oi Fala galera, beleza? Aqui é o Juntasplay Caso você não saiba, talvez você não tenha lido o nome do canal Que eu duvido, porque você tem que saber Quem tá fazendo o vídeo pra saber o quão merda ele é Então Estamos aqui de novo pra mais uma Gameplay Beleza, eu tô aqui com meu Meleca Meteoro em 60 segundos Então de acordo com esse jogo vai cair um meteoro em 60 segundos Vamos testar a Vamos testar a velocidade desse Desse argumento Há Eu sabia que o meteoro não cairia aqui em 60 segundos Eu estava certo Isso é uma crau Notícia chocante dessa vez é a voz do jornalista A NASA recentemente concluiu com meteoro e vai colidir com a terra Tamo fudido A NASA disse que todos nós temos 60 segundos de vida Todos nós vamos morrer Pera Pera, o que foi que eu disse? Nós temos apenas 60 segundos de vida? O que é que tá acontecendo aqui? O cara tá muito desesperado, meu Deus Vai todo mundo morrer, tamo ferrado Eita Ah, o que que é isso? Não pode isso aqui no YouTube não, porra Censura, censura essa merda aqui Essas tetas do jornalista Sua casa Eu tenho certeza que eu não moro aqui, mas De acordo com o jogo, essa é minha casa O que? Será que é verdade que a terra vai ser destruída? Essa vai ser a voz do protagonista Porque eu sou retardado Caso vocês não tenham reparado Eu não posso acreditar nisso O que que eu posso fazer com o resto da minha vida? Apenas 60 segundos Eu vou parar de falar com essa voz Porque tá começando a encher o saco Tamo lá, WSD, tá Cadê? G e H, eu esqueci onde fica o G e H Opa, eu agredi pessoas Agredindo pessoas? Toma Beijar esse cara Beijar esse cara aqui também Porra, toma Porrada Eita, agora eu posso agredir as pessoas com esses negócios Porra Olha isso amor Eita, vem cá Eita porra Ah é? Toma Matar todo mundo, vai todo mundo morrer em esses 100 segundos mesmo Não da pra fazer nada da sua vida em esses 100 segundos Tá né? Eu só não vou matar Tô começando a duvidar da minha moralidade Legal que no início do jogo Eu tava dizendo que eu vou fazer tudo que eu quiser fazer em esses 100 segundos Então meio que aparentemente tudo que o cara quer fazer sai beijando as pessoas Ou agredindo elas fisicamente O tempo, o tempo acabou Eu fui um tarado pelos últimos 60 segundos da minha vida Eu sou incrível Vivam sua vida arrisca pessoas É isso que o jogo está dizendo Vivam como se fosse o último dia da sua vida Sai na rua e beija a primeira pessoa que você viu Por favor acorde Por favor acorde Plot twist do caralho Eu tava na realidade VR O que é isso? Ah, eu estava num programa de realidade virtual A Terra não vai ser destruída Ah, o cara tá fudido A família dele tava assistindo lá tudo o que ele fez Então a família dele viu ele agindo que nem um tarado E agredindo pessoas na rua Eu tô começando a ficar incomodado com o reflexo da luz aqui Tá batendo no meu óculos e tá começando a me irritar isso Tô amando Pô Coisas, não quero saber Vamo lá Vamo lá, vamo jogar de novo Vamo fazer mais merda em 60 segundos 60 segundos é o suficiente pra ferrar a vida de geral Skip Eu já vi essa Katsina Não preciso ver de novo Vamo lá Vamo agredir esse cara Vamo beijar esse cachorro Vamo pegar esse pedaço de madeira Agredir mais pessoas Errei Pera, eu tô pensando em uma coisa aqui agora Se o jogo Eu sempre me fodo no final Sempre que eu faço uma merda Que é basicamente Todas as vezes Em todos os dias da minha vida E se eu não fizer nada Durante o jogo Se eu ficar parado E não fazer absolutamente nada O que será que acontece? Será que eu me dou bem no final? Vamo testar Eu vou deixar aqui 60 segundos Meu computador completamente parado Enquanto isso Vamo ir refletindo sobre a vida Enquanto isso O que vocês fariam se tivesse apenas 60 segundos? Deixa aí nos comentários Eu estou muito curioso Eu, se eu tivesse apenas 60 segundos Eu viveria a maior quantidade de hantai que eu conseguir Pelo menos eu ia morrer feliz Pelo menos eu ia morrer feliz Droga 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 Tá muito fio embolado Puta merda Droga Se perder não valeu a pena Ok Se no final só vou ter esses 100 segundos de vida mesmo Meio que não muda nada Alô? Oi Como você está? Você não está Porque isso aqui é um pedaço de um casco de uma tataruga De um brinquedo Isso não Isso não é um telefone Caso você não tenha reparado Seja reparado que não dá mais para ocupar tempo desse vídeo Não tem mais nada que eu posso falar nesse vídeo Tem 13 minutos aqui de um jogo de 60 segundos É um milagre Eu sou um milagreiro Consegui fazer todas essas merdas Mas bem galera Graças a Deus o mundo não vai acabar em 60 segundos Então você tem tempo suficiente para compartilhar esse vídeo Deixar o like Se inscrever no canal Deixar um comentário bem bosta aí me xingando Porque eu admito que isso foi uma merda Então Até o próximo vídeo E Viva bem O que resta da sua vida